Nem ao menos o controle da contaminação por fármacos, hormônios e outros, na água que consumimos atualmente. E aí uma pergunta para o Roseto. Qual é o grau de eficiência das membranas, visto que em São Paulo foi noticiado na semana passada que apesar do gasto de 26 milhões ou mais, se não me engano, a filtragem por membranas não teve resultado satisfatório. Eu queria saber também o quanto foi gasto aqui. Obrigada.